Olá para você que está me assistindo. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e a partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula de Sociologia. Essa sequência de videoaulas tem como finalidade contribuir com seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. E especificamente nessas videoaulas de Sociologia, nós estamos trabalhando temáticas que são recorrentes no Enem. Isso mesmo, no que diz respeito às questões que caem na prova do Enem e que tem sintonia, que tem familiaridade, que bebem na fonte, digamos assim, da Sociologia. Então eu venho trabalhando ao longo de videoaulas justamente essas temáticas, com algumas explicações, algumas considerações e as resoluções de questões no momento do nosso exercitando. E inclusive você pode rever essas videoaulas já exibidas acessando as nossas plataformas. Então eu vou dar continuidade ao tema específico dessa videoaula em que nós estamos tratando a respeito do trabalho, da desigualdade e também da estratificação social. Mas antes de nós retornarmos para esse assunto, utilize o seu livro didático no momento do nosso exercitando. A referência bibliográfica é essa que vocês estão visualizando em tela e é muito importante que no momento do nosso exercitando você faça uso deste livro didático. E nós já vamos começar, porque nesta videoaula nós vamos trabalhar apenas questões e as explicações elas serão apresentadas em conformidade com cada uma dessas questões. Vamos para a primeira? Visualize em tela, temos aí inclusive uma imagem em animação usando o seu livro didático, esta questão está na página 151, é a questão de número 9. Então o que é que nós podemos visualizar? Nós temos a imagem em movimento, logo abaixo da imagem nós temos o nome dela, o nome dessa arte, o regresso de um proprietário. E nós visualizamos o que? Um homem, em uma rede, pelas próprias vestes, pelas vestimentas desse homem. Então nós temos um senhor, nós temos aí um pedaço de madeira e ele sendo carregado, digamos assim, nessa rede por dois escravos. E ainda tem uma criança, também escrava, carregando o guarda-sol dele. Em videoaulas anteriores, nós tratamos a respeito de terceirização, de tecnologia, o impacto da tecnologia, digamos assim, no meio de trabalho, né? No ambiente de trabalho. Mas nós precisamos reforçar que o mundo do trabalho é algo que está em constante transformação, em constante mudança. Então quando a imagem, voltando novamente para a imagem, quando ela mostra justamente esses escravos, nós estamos justamente nos reportando ao momento da história do nosso país em que ocorreu a utilização da mão de obra de escravos. Na disciplina de história, todos nós conhecemos e todos nós temos informações a respeito dessa temática. Que inclusive, a escravidão, ela não foi uma experiência exclusiva do Brasil. Vários outros países do mundo também vivenciaram ou tiveram a sua experiência escravocrata. Mas o Brasil, quando nós levamos em consideração o mundo, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E isso, você sabe, aconteceu no 13 de maio de 1888. E até mesmo as legislações atualmente existentes, elas apresentam esse princípio de combater toda e qualquer relação de trabalho que seja análoga à escravidão. Agora nós vamos para o enunciado da questão, já que visualizamos a imagem, vamos para o comando e ainda as possibilidades de resposta. Ouçam com atenção. Entre os séculos XV e XIX, ou seja, por mais de 300 anos, vigorou um sistema de trabalho no Brasil conhecido como sistema escravista. Muitos artistas registraram cenas do cotidiano dessa época, como se pode ver na imagem, que nós vimos anteriormente, de Jean de Bretz, que data do século XIX. Vamos para o comando da questão. Observando a imagem, podemos concluir que Letra A. O regime escravista era democrático, havendo a distribuição igualitária do trabalho entre todos os indivíduos da sociedade. B. Na infância, os filhos escravizados estavam livres dos serviços pesados e não podiam ser considerados escravos. Letra C. As mulheres escravizadas eram poupadas dos serviços braçais e pesados. Letra D. Havia uma clara diferenciação entre senhores proprietários e escravizados propriedade. E letra E. Como não havia estradas pavimentadas, os escravizados eram obrigados a carregar seus senhores por longas distâncias. Vamos visualizar qual a alternativa correta? A alternativa correta está expressa na letra D. Havia uma clara diferenciação entre senhores. Percebam que ao lado da palavra senhores, nós temos aí, ó, proprietários, entre parênteses, e escravizados, também entre parênteses, a palavra propriedade. Isso implica dizer o quê? Que os escravos, que foram, digamos assim, subjugados, humilhados, muitas das vezes não eram tratados sequer como pessoas. Por quê? Porque eles eram uma posse. Como quem tem uma posse de um computador, como quem tem a posse de um carro, como quem tem a posse de uma casa. Se eu tenho uma posse, aquilo que me pertence é utilizado da maneira que vem atender ao meu interesse. Por mais que fosse uma pessoa. Eu não estava ali naquele momento, naquela relação entre senhor e escravo, preocupado com a subjetividade daquela pessoa que era a minha posse. Inclusive, os escravos, todos nós sabemos, todos nós temos conhecimento a respeito disso. Eles também eram submetidos a castigos, digamos assim, muito violentos, a partir do momento em que o senhor, ele se sentia, digamos assim, contrariado diante das suas ordens. Nós vamos avançar para uma próxima questão. E essa próxima questão, ela não está contida no livro, mas é uma questão que esteve no Enem de 2013. Você que vem acompanhando as videoaulas com bastante frequência, sabe que, além de utilizar as questões objetivas que se fazem presentes no seu livro didático, a prova Enem, eu também estou trazendo questões da área de sociologia, que já caíram, como nós falamos, em exames nacional do ensino médio, em algumas edições anteriores do Enem. Então, vamos lá para essa questão do ano de 2013, acompanhando com bastante atenção. Um trabalhador, em tempo flexível, controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador, mas direto. Vamos entender isso? O que é um trabalhador em tempo flexível? O nosso país, aliás, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, passou recentemente por uma pandemia. Então, nós tivemos o fechamento de escolas, enfim, de todos os estabelecimentos de ensino, algumas instituições, estabelecimentos comerciais fecharam. Então, algumas regras que visavam justamente minimizar o contato entre as pessoas, acabou acarretando isso. Mas nós podemos, digamos assim, parar para afirmar que as atividades laborais, elas foram totalmente interrompidas? Não. A aula, ela deixou de ser presencial na escola, mas ela passou a ser uma aula ministrada através do uso de tecnologias. WhatsApp, plataformas específicas também para essa finalidade foram criadas e acabaram sendo utilizadas. Então, prestem bem atenção. Eu, professor Ney, enquanto professor, quando eu estou no estabelecimento escolar, em sala de aula, ministrando a minha aula, essa presença, essa minha presença no ambiente escolar, ela acaba sendo melhor monitorada. Há exemplos de outros trabalhadores que foram e que tiveram que trabalhar no home office. A ausência, a nossa ausência do ambiente de trabalho não quer dizer que nós não cumprimos com as nossas responsabilidades, mas a gente parou para se configurar como trabalhadores no tempo flexível. Porque eu fazia, digamos assim, o meu horário de trabalho, eu me organizava dentro daquele tempo que, naquele momento, eu estava dispondo por conta da crise sanitária que todos nós apresentamos. Então, o trabalhador, com tempo flexível, ele não se submete muito a esse controle em relação àquele trabalhador que precisa. Tem o horário de entrada, o horário da saída para almoçar, o horário do retorno do almoço e o horário da saída no final da tarde, né? E, sem contar, todas aquelas outras pessoas que, quer queira, quer não, acabam contribuindo com essa estratégia de controle. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta? Comparada a organização do trabalho, característica do taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que, letra A, A, as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais, B, as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico, C, os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional, letra D, as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional, e letra E, os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Vou voltar no comando da questão, onde aparece, assim, taylorismo e fordismo. Vocês sabem o que é isso? Taylorismo e fordismo, e eu ainda posso acrescentar, por exemplo, o toyotismo, são exemplos de modelos de reestruturação produtiva. São modelos de gestão que acabam determinando como que um ambiente de trabalho, ele tem que funcionar. E procurando funcionar, obviamente, com o máximo de eficiência possível. Agora, vamos retornar para a projeção da questão, e vamos visualizar a alternativa correta, que está na letra E. Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Ou seja, um trabalhador com tempo flexível, ele não tem aquela necessidade de estar cumprindo, por exemplo, uma jornada de trabalho de oito horas. Mas ele tem uma missão, ele tem uma produtividade. Então, o controle da produtividade dele. Ou seja, aquele colaborador, aquele profissional em tempo flexível, ele está rendendo? Ele está dando resultados? Sim, ele está dando resultados. Mas qual é o parâmetro que é utilizado para definir isso? Justamente, a entrega dos produtos. E que produtos são esses, professor? Os relatórios? Aquilo que foi solicitado a ele? Enfim, a produtividade, o qual justifica a contratação desse profissional. Agora, nós vamos para a nossa terceira e última questão do nosso Exercitando. E esta questão esteve no Enem de 2015. Com muita atenção, acompanhem a leitura. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que a capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre. Mas, se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial. Como preencher os intertícios de ser dia com relações sociais e pessoais? Como derrubar, mais uma vez, as barreiras entre o trabalho e entre a vida? A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é letra A, intensificação da busca do lucro econômico, letra B, flexibilização dos períodos de férias trabalhistas, letra C, esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais, letra D, aumento das oportunidades de confraternização familiar, e letra E, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. Percebam, o enunciado da questão, ele está tratando justamente do lazer, o tempo para o lazer. E nós sabemos que nós vivemos um modo de produção capitalista, e a gênese do capitalismo, ela está justamente vinculada a marcos históricos, como, por exemplo, o iluminismo, a Revolução Francesa e, principalmente, a Revolução Industrial, que estabeleceu a dinâmica do trabalho no nosso atual modo de produção. Conforme eu já expliquei a todos vocês, o modo de produção capitalista, ele visualiza não o ser, mas sim o trabalhador. A capacidade produtiva que eu, enquanto professor, a exemplo de outros profissionais, temos a capacidade de oferecer na execução das nossas tarefas, na execução das nossas responsabilidades. E quando eu tenho o tempo disponível? Quando eu estou na condição do não trabalho, não estou trabalhando, como que eu utilizo esse meu tempo disponível? Qual o tempo que eu tenho para o lazer? Qual o tempo eu tenho para o meu ser? Com base nisso, vamos visualizar? A resposta correta está expressa na letra C. Esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Eu vou ponderar aqui uma coisa muito interessante que, certamente, você já deve ter feito. Você sai com seus amigos e até mesmo com a sua família. Vai para uma lanchonete, para um restaurante, por exemplo. E lá, todos nós ficamos conectados em nossos smartphones. Isso nos nossos celulares, trocando mensagens com pessoas que não estão ali, à mesa, naquele grupo que está à mesa, mas, às vezes, trocando mensagens até com quem está ali presencialmente, como também com quem não está. Ou seja, o que seriam essas formas de sociabilidade tradicionais? A conversa em si, o olho no olho, a fala propriamente dita. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele também acaba nos conduzindo a um esfriamento das nossas relações sociais, fazendo com que as pessoas, elas tornem-se cada vez mais distantes umas das outras. Não tão próximas, mas distantes, devido ao uso excessivo dessas tecnologias. Eu estou finalizando esta videoaula e não deixe de acessar as nossas plataformas para assistir essa e outras videoaulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti